Oi gente, eu sou a Angélica Batista e o vídeo de hoje está muito especial, eu vou te provar que é possível transformar materiais que tinha como destino ou lixo em uma linda peça, nesse caso é um fone de brinquedo no tema Mickey. E eu vou usar esse galão de água sanitária de 5 litros que é bem grande, passei uma fita crepe de 2 centímetros e meio de largura por toda essa volta, com estilete recorto seguindo o contorno dela ficando assim, bem alinhado. Agora eu recorto um pedaço do arco deixando a sobra dele com tamanho total de 38 centímetros, que cabe certinho na minha cabeça, mas essa medida pode variar, o ideal é você medir colocando sobre a sua cabeça. Recorto também as duas pontas de forma que fique bem arredondadas, essa etapa é extremamente importante, fazendo isso ninguém corre risco de se machucar. Vamos precisar também de uma tira de EVA com 41 centímetros por 4,6 e eu vou usar esse na cor preta com glitter que fará toda a diferença no resultado final. Centralizo o arco sobre a tirinha e com cola quente eu começo a colar. Agora preste bastante atenção, se você passar a cola quente diretamente no EVA, assim como estou fazendo nesse exato momento do vídeo, e em seguida pressionar, certamente ele vai soltar. O plástico desse galão é bem liso, sendo assim não tem como fixar. Por esse motivo é necessário você passar a cola na lateral do EVA e unir as duas extremidades assim como faço no vídeo. E eu vou colando de forma que as duas laterais do EVA se unam bem no meio do arco, assim a emenda não ficará visível. Se você tiver dificuldade para colar dessa forma, faça o teste usando outro tipo de cola, talvez você encontre um aqui e dê certo. Ou você pode lixar todo o arco antes de iniciar a colagem. Eu acho esse processo bem mais trabalhoso, mas fica a seu critério. E se você é novo no canal, aproveita para se inscrever e ativar as notificações, assim você fica sabendo sempre que eu passar um novo vídeo. Agora é só continuar colando até o finalzinho, que vai ficar assim. Quando terminar essa etapa, você vai notar que ele vai ficar meio reto. Para consertar é só cruzar as duas pontas, que ele volta o normal. Se não voltar é só repetir o processo. Separo. Vamos precisar também de duas tampinhas. Eu vou usar essa de pote de fermento químico. Ela tem 5cm de diâmetro. Nessa direção da tampa eu fiz um recorte de 2,2cm por 5mm. E nessa outra parte fiz o recorte de 3mm por 2mm. Dentro dela colo dois círculos cortados num papelão. E se você também gosta de ideias com esse tema, aproveita para dar uma olhadinha nos outros vídeos do canal. Eu montei uma playlist que está disponível na tela final desse vídeo e na descrição. Assim você não perde tempo procurando uma por uma. Agora por último, colo outro pedaço também de papelão, só que em formato de meia lua. E com essa divisória. Colo ele de forma que fique bem rente a marcação menor da tampa. Vamos precisar também de mais um pedaço de EVA. Pressiona a tampa sobre ele para marcar. E em seguida é só recortar ficando assim. Pego de volta o arto e posiciono essa parte dele nessa direção da tampa. Agora é só passar cola quente no papelão e colar bem rente a esse espaçamento. Tenha cuidado com o excesso da cola. Ela acaba deixando seu trabalho grosseiro. Passe camadas bem fininhas. Vamos precisar também de um cabo para fone. Eu vou usar esse que não está funcionando. Recorto essas duas partes e guardo para usar em uma outra ideia. Encaixo um do cio nesse espaçamento da tampa e começo a colar. Uso um palito de churrasco para me auxiliar na colagem. Agora é só pegar de volta o círculo de EVA e cobre toda a parte vazada da tampa. Tente deixar o mais certinho possível. Nos siga também nas outras redes sociais. Você encontra todas elas com esse mesmo nome aqui do canal. Agora é só repetir o mesmo processo no outro lado, ficando assim. E eu colei o fio nos dois lados. Mas você pode colar somente um deles. Vamos precisar de mais duas tampas. Dessa vez eu vou usar essa de caixa de leite. E é muito provável que você também tenha dela aí na sua casa. Colo sobre a outra que já está colada no arco de forma que fique bem centralizada. E eu também já colei círculos de papelão dentro dela que dá mais aderência na colagem. Agora é só recortar duas tirinhas do EVA com a medida de 11cm por 2. E posicionar nessa direção. Para não me perder e acabar colando no local errado, eu marquei com fitinhas autocolantes. Exatamente onde ela deve ser posicionada e colada. Assim eu tenho uma direção bem precisa. Agora eu colo as duas sobras de forma que elas se unam no meio. Você já vai entender o que estou falando. Ah gente, fique à vontade para deixar a sua sugestão de vídeo aqui nos comentários. Vou amar saber o que você gostaria de ver aqui no canal. Eu anoto todas elas com muito carinho. E olha só, é assim que elas devem ficar com as sobras posicionadas bem no meio do arco. Vamos precisar de dois pedaços de EVA no formato da orelha do Mickey. O molde dela vai estar disponível para download lá no blog. E eu colo bem no meio dessa sobra. Agora é só colar o outro lado, deixando elas bem posicionadas. Vou passando camadas fininhas da cola na lateral e juntando. Nessa etapa você pode substituir a cola quente por a de silicone líquida. E é só repetir o processo no outro lado, ficando assim. Deixei um espaçamento de 3,5cm entre cada orelha. Agora vamos decorar essa tampinha colando dois pedaços de EVA em formato de meia lua. Sendo um na cor vermelho e outro na cor preto. Formando assim o short do Mickey. Nessa parte também uso o EVA com glitter que deixa esse trabalho bem mais bonito. Mas é opcional. Para simular os botões eu colei dois estrais autocolantes. Mas você pode usar círculos de EVA. E o fone já está pronto. Separo. Vamos precisar desse molde que também está disponível para download lá no blog. Recorto ele no papelão ficando assim. Nessa etapa o ideal é usar papelão de espessura mais fininha. Isso facilita muito na hora da montagem. Agora é só passar estreito sobre as marcações para vincar. Mas tenha bastante cuidado para não forçar muito e acabar cortando a marcação. E antes de começar a montar eu colo quatro pedaços de papelão com a medida de 5cm por um. Que servirão como colunas dessa caixa. Vou colando assim deixando um espaçamento entre cada um deles. Isso fará com que essa peça fique mais resistente. Feito isso é só começar a montar do jeitinho que monto no vídeo. Passando cola nessa parte e encaixando. Logo em seguida é só encaixar o outro lado também. E por último é o cola lateral maior. Nessa etapa você pode usar até mesmo a cola branca escolar. Que é ideal para colar papel. Ela é até melhor que a quente. Mas infelizmente nesse dia eu estava sem. Ela só demora um pouco mais para colar. Mas cola do mesmo jeito. Vamos precisar de uma tira de EVA com 5cm por um. Eu vou usar essa na cor vermelho. Mas você pode cobrir com a cor de sua preferência. Agora eu tenho um recadinho para as crianças. Alguns dos materiais que usei. Como por exemplo a cola quente e o estilete. É muito perigoso você usar. Não tente fazer essa ideia sem a ajuda de um adulto. Vamos precisar de outro pedaço de EVA. Para cobrir todo o restante que falta da caixa. Eu começo colando nessa lateral. Agora é só continuar cobrindo todo o restante que falta. Ficando assim. E olha só como esse acabamento ficou maravilhoso. Vamos precisar de outro pedaço de EVA. Com 7cm por 4,3cm. Agora é só terminar de decorar todo o restante que falta da caixa. Na lateral dela eu colei strass que fará toda a diferença no resultado final. E olha só que bonitinha que ela ficou. Para finalizar é só fazer um furinho com abertura suficiente para encaixar o plugue do fio. Pego de volta o plugue e faço o encaixe dele. E está pronto gente. Olha só o resultado desse fone. Eu estou aqui apaixonada. Ficou muito fofo né. E o melhor de tudo é que quase todo o material que eu usei foi reciclado. Agora você sabe que é possível sim transformar materiais que tinha como destino ou lixo em uma linda peça. E eu tenho certeza que a criança vai se divertir bastante fazendo esse tipo de trabalho. Agora eu estou aqui curiosa para saber o que você achou. Me conte aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.